Vamos aqui dentro de cadastros básicos, documentação, sistema, vamos abrir o nosso Sprint Backlog. Aqui no nosso Sprint Backlog, a gente tem falando sobre criar uma janela de login e o controle de acesso. Então, essa parte de autenticação. Como a gente tem algumas pendências lá no nosso cadastro, enquanto a gente vai discutindo aquelas pendências, eu vou executar aqui essas operações. Então, você que já adquiriu esse vídeo, assim que estiver pronto, eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês, para fazer download. Então, ele vai fazer parte desse vídeo, então depois eu vou disponibilizar para download. Essa parte de autenticação, enquanto a gente vai definindo como vai ser lá as nossas pendências referentes ao cadastro, como a gente vai resolver aquelas pendências, o que a gente vai decidir para aderir. Então, a gente vai criar essa parte de autenticação, até porque a gente também vai criar um certificado, tem algumas coisas meio complexas que nós temos que desenvolver para a parte de autenticação, para ficar bem seguro, que tem que garantir que não haja problema de segurança com a comunicação, a troca de informações entre o nosso WCF e o nosso cliente. Ok?